o pessoal hoje nós estamos fazendo um vídeo diferente a gente tá dando uma geral aqui no no filtro dessa moto tem que tirar ela tá jogando o olho aqui ó tá com problema tem que voltar tá jogando óleo aqui a gente vamos tirar depois que a gente vai mandar o cara consertar mas enquanto isso a gente tem que sempre sempre tá dando uma limpada aqui ó tem que ficar bem limpinho aqui agora tem aqui o filtro o filtro tá bom ainda tem que dar uma se tivesse um jato jato de ar né e tirava legal mas tá dando uma limpada e para depois colocar lá no lugar aqui tem que pegar aqui ok a sujeira aqui esse é óleo devagar devagar tem pressa não para o pessoal ver para a galera ver direitinho esse aqui é uma 125 titã já é antiga ano 2000 então ela tem que dar uma abrir esse motor depois pra tirar esse vazamento enquanto está pra ir andando assim mesmo tá vendo o excesso aqui ó sujeirinha tem que tirar tudo é só você que se inscreva-se no canal valeu também deixa o joinha aí tá bom deixa o joinha aí para voltar no seu canal e olha só o motor tá assim ó é na roça trabalha na roça anda 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 muito perto na estrada de terra e ela fica assim cheia de terra ainda bem que não tá chovendo a temporada de chuva aqui não chegou ainda então ela ainda tá assim tá cheia de poeira eu vou colocar aqui aí o filtro né botou o filtro agora botar a tampa apertar os parafusos aqui ele tinha que tá limpinho dentro pessoal pode ficar de quando tem que dar uma limpada aí, tem que dar uma limpada dentro para funcionar melhor né a moto funcionar melhor, apertando os parafusos, tá show, agora trocar a carenagem, essa é a carenagem né a carenagem dela, olha isso aqui ó, isso aqui é de onde? lá de dentro, então tem que abrir, olha pessoal, vai abrir outra vez, deixou uma peça fora essa peça aqui ó, ela é de algum lugar lá dentro, tirar para fora para ver de onde ela é, olha pessoal, é dali ó, é dali ó, tem um compartimento ali ó olha lá, encaixou, show, tem que ficar assim ó, tá limpinho ó, dentro, aí só botar a caixa, agora o filtro, botar a tampa, isso é uma tampa né parafuso parafuso agora sim, agora botar a carenagem, a lateral encaixar ali, encaixar ali, encaixou aqui direitinho, acho que não entrou ali, não entrou? entrou pega essa peça aqui também é isso aí pessoal, é isso aí que eu queria mostrar para vocês, isso é só, fica com Deus, até a próxima, valeu, tchau! agora tchau 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 tchau